Vamos falar de moda, vamos falar da coleção Primavera Verão, chegando aqui com muito carinho, alguns looks, a gente vai apresentar a gente nesse bloco looks escolhido por ela, a Mirla Gondim, ela que é empresária de moda e está apresentando essa super coleção, as tendências, cores, que você escolheu com muito carinho esses quatro looks, tudo bem? Sempre muito bom te receber aqui, Mirly, e falar de coleção, falar de moda, que é tão bom, né? Entre as mulheres antenadas. Pois é, nós trouxemos alguns looks hoje da coleção Verão 20, que é uma coleção baseada nos anos 90, né? Uma década que prezava muito pela diversidade, onde os jovens eram o destaque da moda, né? Na época, que eram pessoas que usavam, ousavam no estilo e respeitavam o estilo do outro. E a gente observa que as peças, elas estão bem despojadas, mas com muito conforto, né, Mir? Isso. Esse vestido que eu trouxe é um vestido com estampa tropical, você vê que ele é bem colorido. Esse cinto em corda, pra dar um ar mais despojado ao look, ele pode ser editado com um salto fino e pode também ser editado com um tênis pra ficar mais despojado. Muito lindo essa peça. Esse look navy, a estampa de corda, as cordas aí fazendo detalhe nos acessórios, vieram com tudo, né? Ela já vem da coleção passada e ela continua sendo muito utilizada nessa coleção. É um look navy, né? É um look com as cores azul, que predominam as cores azul, branca, vermelho e preto. E sempre tá, e sempre a tendência, é um look que sempre tá na moda. As cores hoje que estão em alta, Mir, as queridinhas da estação, quais são? A gente pode usar da cor nessa estação verão? Porque quando se fala de verão, né, a gente lembra logo de cores quentes, é isso? Sim. Essa coleção, ela traz uma diversidade muito grande de cores, porque assim, existem até propostas que eram muito utilizadas no inverno, que são estampas com o fundo escuro. Antigamente, na coleção verão, só eram mais usadas a estampa no fundo claro. E agora tá sendo usada no fundo escuro também. E você trouxe aqui pra gente também um look monocromático. Você vê que essa cor mostarda é uma cor também que tá muito em alta. Essa calça, ela pode ser editada com essa jaqueta bomber, que fica chiquérrimo, com salto fino. E pode ser editada, você pode usar aberta, com essa cropped que eu tô usando, que eu tô mostrando aí pra vocês, amarradinha na cintura, que dá um look mais espojado. Os looks, eles são bem a cara do verão e os clássicos têm sempre vez no guarda-roupa da estação, não é, Mila? É impressionante como você precisa também no closet ter aquele jeans básico, aquela peça preta, não é verdade? É, e essa saia midi desse último look que eu tô te mostrando, é uma midi preta, exatamente. Que nunca sai de moda. E o comprimento midi, ele veio muito forte nessa coleção verão. E a gente tá editando exatamente com uma blusa, com estampa amarela e fundo escuro. Pra mostrar que o fundo escuro tá super em alta nessa coleção verão. Muito bacana, viu gente? As tendências estão, a gente viu aí algumas peças que foram referências na década de 90. É muito bom esse resgate, buscar isso em estudo. Eu entendo que o mundo da moda, a criação, o estilista, você tá sempre se aprofundando, estudando. E trazendo essas peças bem diferenciadas, os cortes. Isso é muito importante. E no final, você se sentir bem, né? A moda é você se sentir bem, é você tá bem com aquela roupa, com aquela cor, independente de estação. Mas o que a gente apresentou aqui são as peças quentíssimas, que não tem como errar. E que a gente termina um ano aí muito bem vestida, não é isso, Meilen? Com certeza, com certeza. E a ideia dessa coleção baseada nos anos 90 é exatamente isso. A pessoa se sentir bem, se vestir e se sentir bem da forma como quer. A diversidade é o foco da coleção. Meilen, muitíssimo obrigada pelo carinho de estar mais uma vez aqui conosco. separando esses looks exclusivos pro nosso quadro de moda do Espaço VIP. Você que é referência na moda do nosso estado, eu fico muito feliz, viu? Obrigada e muito sucesso. Obrigada, obrigada a você. E foi um prazer mais uma vez.